Bom, vamos deixar o pessoal chegar para a gente estar falando, vamos deixar estabilizar a internet Estabilizar aí para a gente falar com todo mundo, né? De uma vez só Só a internet estabilizar aí Pessoal, quem estiver chegando aí já nos fala aí, já nos dá o ok aí Está tudo tranquilo, né? Estamos aqui na BR-262 Estamos tentando ver se a internet estabiliza aqui para trazer melhor informação para vocês 13 horas Boa tarde, Gilberto Está quase estabilizando aqui, está melhorando o sinal Dejalu, é isso mesmo? Dejalu Alves Também Solane, Cristiane Acho que já vai dar uma estabilizada, né pessoal? Está tranquilo aí, está estabilizando a internet Bom pessoal, estamos aqui na BR-262, né? Sentido Beraba, próximo aqui, região do Taipu Acompanhando aqui os trabalhos da concessionária que administra a rodovia, a Concebra Bem como também as empresas responsáveis aí pela operação que está sendo realizada aqui Bem como também o Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros, né? O Batalhão Especial de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros da cidade de Belo Horizonte E se encontra nessa operação, nesse exato momento Está sendo realizado aí os trabalhos aí do Corpo de Bombeiros, aí do BEMAD, né? Do Batalhão de Operações Emergenciais Ambientais aí do Estado de Minas Gerais Batalhão Especial Rodovia BR-262, às 13 horas da tarde desta terça-feira, 16 de novembro, de fevereiro de 2021 Interditada nos dois sentidos Tanto para quem vai para a cidade de Uberaba, sentido Uberaba Para quem segue, para quem vem em sentido Araxá, aqui próximo à região do Taipu Fica entre a entrada do Taipu, sentido Uberaba, para quem vai de Araxá, sentido Uberaba E quem vem em sentido Uberaba, sentido Araxá, ali é o pontilhão do Taipu Nesse exato momento, as empresas aí, o Guindastes, né? Realizando aí o trabalho para retirar a carreta tanque, né? A carreta tanque que está no acostamento desde a última semana Que se envolveu em um acidente Nesse exato momento aí, o Corpo de Bombeiros Aqui no local, o pessoal do BEMAD Batalhão de Emergências Ambientais aqui de Minas Gerais No local, realizando o BR-262 interditado nos dois sentidos Aqui nesse ponto, a rota alternativa para quem está vindo em sentido Uberaba É pegar ali e entrar no Taipu Você vai ver a placa logo à direita Aproximadamente 20 km de Araxá E quem está vindo em sentido Araxá Entrar no pontilhão ali do Taipu Para quem conhece a região aqui, você pega uma estrada vicinal Que tem à sua esquerda e você consegue desviar desse fluxo Não há previsão ainda de liberação aqui da rodovia Está funcionando no sistema para e siga em determinados momentos Mas na maioria do tempo ela está fechada aqui no local Estamos acompanhando aqui os trabalhos das equipes Bem como aí os engenheiros, os bombeiros, os responsáveis, os técnicos Para fazer esse trabalho aqui de retirada dessa carreta Que se encontra cair as margens da BR-262 Aqui entre Araxá e Uberaba O trecho de seguida de Araxá e Uberaba 13 horas e 13 minutinhos Ainda não há previsão de liberação da rodovia aqui nesse trecho Daí as equipes, os engenheiros, os técnicos, os bombeiros A equipe do Bemad fazendo o instamento nesse exato momento aqui A carreta sendo instada na carreta tanque Aqui sendo instada nesse exato momento Como vocês estão vendo aqui nesse exato momento aqui na BR-262 Então pessoal, ainda não há previsão de liberação da rodovia Ela está interditada nos dois sentidos Rota alternativa Para quem vem aí sem guia no sentido Araxá Entra ali na entrada do Taipu Para quem vai em sentido Uberaba Entra no pontilhão E com isso você consegue sair desse trecho Aí o corpo dos bombeiros fazendo aí A limpeza da via E a carreta sendo instada aí pelos bombeiros A carreta sendo instada aí pelos bombeiros Nesse exato momento A operação requer muito cuidado Muito trabalho, muita perícia E nesse exato momento Acontecendo aqui o instamento da carreta E a liberação em sequência aí da BR-262 Ainda sem previsão de liberação, tá bom? É isso mesmo, Leila A Leila está dizendo aqui Que o corte do pontilhão está em entrada É isso mesmo Para quem está indo então avisa aí A Maria, a Michele falando Que a parte ficou parada na rodovia Por mais de uma hora E a gente está aqui acompanhando Nesse momento aí a carreira está sendo instada Aí pelos bombeiros Pelos técnicos aqui das empresas Vou afastar um pouquinho aqui Para não atrapalhar o trabalho do pessoal E aí os técnicos, engenheiros O pessoal aqui realizando o trabalho Para retirar essa carreta No oferecimento aqui de Wellington Neves O seu corretor imobiliário em Araxá Vem como também Clínica Araxá Sua clínica odontológica na cidade de Araxá E região Big Lanches A sua opção de lanches em nossa cidade Os nossos patrocinadores aí Sempre apoiando a gente Jardim Dona Adélia 3 Com lotes Última remessa de lotes Está no Jardim Dona Adélia 3 Quem quiser adquirir um lote aí Aparece no Jardim Dona Adélia Outro detalhe É que a etapa de asfalto De asfalto, né? De asfaltamento lá do Jardim Dona Adélia Já está sendo feita Aqui nos dias Então o Jardim Dona Adélia é liberado Não, Léo Gonçalves Outro acidente não É o mesmo acidente semana passada Nesse exato momento O pessoal que está retirando A carreta tanque Que está aqui no local É o mesmo acidente Da semana passada Tá? Um abraço também aí Meu amigo Juliano Da Vines Gestão Imobiliária Obrigado, Juliano Obrigado pelo apoio Obrigado pela participação com a gente No Tarracidade Vem com o site Linha Tardelli Obrigado pelo seu patrocínio Obrigado por estar sempre com a gente aí Trazendo os seus produtos aí Nas melhores linhas de comunicação Então estamos aqui acompanhando Pessoal, né O trabalho Nesse exato momento Sendo realizado aí Pelas equipes Aqui responsáveis Por esse trabalho aqui Né Engenheiros, técnicos Corpo de Bombeiros Sargento Almeida Sargento Banderlei Né Cabo Dalmo Aqui no local Né O bombeiro aí do Do BEMAD Batalhão De emergências Ambientais De Minas Gerais Pessoal, saldo de Belo Horizonte Pra vir aqui Né Apoiar nessa operação Pessoal E do BEMAD Batalhão De emergências Ambientais Do Corpo de Bombeiros Fazendo aí todo O trabalho aí Né Para tentar aí Minimizar os Possíveis Riscos de incêndio E tudo mais Como vocês estão vendo aí Né Não há risco Já foi feito Todo o trabalho Mas é só Por garantia Mesmo aí Pessoal do Corpo de Bombeiros Aqui realizando BR-262 Tá Interditada Nos dois sentidos Pra quem vai Pra cidade Para quem vai Pra cidade Alternativas Tá Pegue aí As rotas Alternativas Para poder É É Sair Né Desse acidente Aqui Né Desse trabalho Dessa operação Aqui Fissamento Né Desse caminhão Tombado Aqui As margens Da BR-262 Fato ocorrido Na semana passada Tá pessoal Isso Foi daquelas carretas Que bateram Semana passada Aqui Tá bom Semana passada Bateram aqui Então tá aí pessoal A gente tá aqui Acompanhando O trabalho aí Estamos acompanhando Aqui o trabalho Do Toro de Bombeiro Bem como também Aí o trabalho Da concessionária Que adivinifica A rodovia É Assim que for liberada A rodovia Nos dois sentidos Tá Eu vou estar avisando Pra vocês Mas o interessante É vocês pegarem As rotas alternativas Quem vai pra cidade De Uberaba Ali entra na placa Do Playbook Você vai pegar Na estrada Licinal E quem vem da cidade De Uberaba Sentido Araxá Entra no pontilhão À esquerda Do Playbook E você também sai fora Desse local Congestionado Aqui Você vai sair Logo a frente Em ambos os lados Aí Desse Desse trabalho De remoção Aqui na BR-262 Estamos acompanhando E a qualquer momento A gente volta Dentro da programação Da Rádio Cidade Bem como aqui Na parte Da Unidia Antartelli Trazendo todos os detalhes Dos principais fatos Que acontecem Em nossa cidade Bem como A região BR-262 Interditada Às 13 horas E 15 minutinhos Isso mesmo 13 horas e 17 minutinhos Da tarde Dessa terça-feira 16 de novembro De ano de 2021 Um abraço pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau